Vinícius Fonte começou sua vida esportiva aos quatro anos na modalidade de tênis. Nos 14 anos de carreira, Vini Fonte acumulou diversos títulos, incluindo o tetracampeonato mundial junto à seleção brasileira, bicampeonato pan-americano e duas medalhas no histórico evento olímpico, inédito para o beat tênis. Jogos mundiais de verão, durante toda a carreira, sempre esteve colocado entre os 20 melhores atletas do ranking mundial e foi reconhecido diversas vezes como o melhor jogador brasileiro pela Confederação Brasileira de Tênis. Em sua visita a Pato Branco, ministrou um workshop sobre o esporte, que registra um crescimento no número de praticantes locais. Todo mundo sempre relacionou, falou que o Brasil ia ser o país do beat tênis por causa da quantidade de praias, né? Mas o Brasil se tornou realmente o país do beat tênis no momento que ele atingiu o interior do país, né? O interior de São Paulo, agora aqui o interior do Paraná, de Santa Catarina, então a gente tem muitas arenas, né? E o povo realmente aderiu muito, é um esporte que ele é muito familiar, ele é muito democrático. Então, eu brinco, né? Eu falo que, pô, pra você jogar, sei lá, tênis, você leva dois anos pra ser horroroso, né? E pra você jogar beat tênis, cara, primeiro dia você já sai batendo bola, você é ruim ainda, mas você se diverte, né? Então, é bem bacana. Olha, o beat tênis está se desenvolvendo aqui em Pato Branco e conseguindo um número cada vez maior de adeptos. É um esporte que se diferencia por exigir do atleta bom condicionamento físico e muita atenção pra setar a bolinha. O médico Jorge Raoage começou no esporte há pouco tempo, mas já incorporou o beat tênis na sua rotina de treino. Para ele, a prática tem proporcionado condicionamento físico e muita diversão. Principalmente amizade. Esse pessoal aqui eu não conhecia, hoje eu faço churrasco com esse pessoal, é bom demais. Atividade física eu sempre fiz, mas com essa galera aqui é bem melhor. Além desse lazer assim, eu percebo que é um esporte aeróbico, exige bom condicionamento, né? Bastante. Vicia, quem começa isso aqui não para, é bom demais. Eu que joguei muito esporte, joguei tênis em mesa, futebol. Hoje eu gosto e jogo isso aqui quase todo dia. Renato Tumeleiro acreditou no esporte abrir um centro de treinamento em Pato Branco. Mês a mês, o número de adeptos vem crescendo e a prática nas quadras de areia tem garantido muita diversão aos que vêm chegando para o esporte relativamente novo na cidade. Com uma característica, é fácil de ser praticado e permite que toda a família participe sem restrições de idade. Isso é um esporte muito democrático, né? Então você vem, faz uma aula, duas, já pega o jeito, já dá para brincar com a família, não é muito seletivo no que diz respeito à idade, né? Então é um esporte que também ocasiona pouquíssimas lesões, então é muito bacana. Precisa de quatro pessoas só para jogar, então é muito rápido a gente conseguir montar um jogo e, enfim, o pessoal gosta muito por causa disso.